Saudades dos risos soltos, dos encontros nos corredores, do entra e sai das salas de aulas e laboratórios e dos abraços. Saudades de todos e de todas, porque somos a razão do ser e estar na universidade, porque juntos produzimos e compartilhamos conhecimento. Lado a lado trabalhamos, estudando, pesquisando, em atividades administrativas e de extensão. Juntos estamos enfrentando essa pandemia e ajudando a quem precisa, porque em todo desafio existe oportunidade. Temos orgulho de quem somos e do que fazemos. Em breve estaremos próximos novamente. Afinal, estamos distanciados, mas não distantes. Continuamos juntos e mobilizados, porque nós somos a URGS, inspiradora e solidária.